Boa noite pessoal Meu nome é Manfilho Meu nome mesmo é Manfilho Eu sou do Raul, Hacker Clube O Raul é um Hacker Space que tem aqui em Salvador Então eu quero chamar todo mundo do movimento Hacker Space que esteja na plateia A Ana, do Hacker Space de Natal, Jerimum E o Fábio, do Mandacarô, que é um Hacker Space feira de Santana Eu vou fazer uma... a gente não preparou o slide Porque a ideia é que, na verdade, quanto movimento Hacker, quanto cultura Hacker A gente nem curte muito essa ideia de palco Então a gente tem um Dumont Hacker Space Que é um Hacker Space itinerante Que roda na primeira mesa da campus como comunidade E a ideia é que a gente promova atividades em paralelo Com uma perspectiva mais horizontal Ou seja, sem essa coisa de ter uma pessoa aqui na frente falando Vocês sentados aí ouvindo De forma passiva ou não, às vezes E que as coisas sejam mais plurais Então, primeiro É interessante a gente falar um pouco do que é o Hacker Space E tem uma definição muito legal Tem milhares de definições Assim como existem milhares de definições para o termo hacker Mas vamos se concentrar um pouco no Hacker Space em si O Hacker Space é um lugar real Em oposição ao lugar virtual Eu adoro essa definição Porque as pessoas costumavam se encontrar na internet Eu fui dessa geração da internet discada Fui da geração... Eu vi o ADSL surgir Eu vi o protocolo Wi-Fi surgir Eu conectava no IRC, na Brasnet Entrava em canais que vocês provavelmente nunca nem ouviram falar dessas tecnologias Antes de existir Google Antes de existir Orkut Antes de existir Facebook Antes de existir isso tudo E esses lugares Eles já eram hackers Que não eram spaces Mas eram espaços hackers Na internet Então, por exemplo A minha formação Quanto cidadão A minha formação Quanto hacker Ela se deu Na internet Na medida que Depois das 14 horas Nos feriados Nos sábados E nos domingos O dia inteiro Eu consegui entrar na internet Entrar no kd.com.br Pesquisar lá tudo o que eu queria Ficar lendo a vida inteira Tudo o que eu poderia Consumir de conteúdo Aquilo formou minha educação De uma forma Inimaginável Então Esse Primeiro A gente fala de internet Depois a gente fala De hackerspace E aí a gente junta Toda essa galera Num lugar físico Lá Com o que o professor Nelson Preto Fala de Tractanas tecnológicas Com computadores Com sistemas Operacionais diferentes Com protocolos Com milhares de coisas Com uma pluralidade gigantesca Para Produzir ou não Então o hackerspace Ele não necessariamente Tem a obrigação De produzir Em relação ao Raul A gente discute O ócio criativo A gente discute A ideia do Não fazer nada Como tá fazendo Alguma coisa Porque essa Essa cultura Da produtividade Exacerbada Essa ideia Da Corrida Espacial Contemporânea Tá Porque não é uma Corrida espacial Pra Marte É uma corrida espacial De espaço Hoje basicamente Que a gente tem De ter Você tem que ter Se disciplinar Você tem que saber inglês Tem que saber francês Tem que saber alemão Tem que saber isso Tem que saber Linux Tem que saber Java Tem que saber Você não tem que saber nada Cara Peraí Como assim Quem disse Quem tá ditando Essas regras Por que isso O que é que O que é que O que é que Querem Com isso Então essa Esse é um dos primeiros Questionamentos Do ser hacker Certo Então por exemplo Sem ter feito O curso De zorra nenhuma Menino 16 anos Ficava futucano Ficava Comecei a fazer The face Comecei a hackear Comecei a protestar Na internet Comecei a Tentar de alguma De alguma maneira Daquela forma Bem adolescente Mudar o mundo De alguma forma Com aquele jeito Sonhador Basicamente Me Me formando Na internet E o hackerspace É Um lugar De formação Geral Quando eu falo geral Eu falo de culinária Eu falo de pedagogia Eu falo de política Eu falo de sistema Como um todo Então um conceito De hacker Que eu gosto muito Eu vou passar A palavra Para meus colegas E minha colega É Que é Uma pessoa Um cara que futuca Uma pessoa que futuca Muito Consegue É Absorver Um conhecimento Empírico Naquilo Que pode ser Através de livros Ou não De tal maneira Que ele Subverte o sistema Ao seu bel prazer E que não necessariamente É bom ou ruim Porque esse conceito De hacker do bem Hacker do mal Ana vai falar Bem melhor do que eu Então a ideia Aqui é Falar da cultura hacker E falar da importância Da participação De vocês Em hackerspace Todo mundo aqui Todo mundo aqui Tem plena capacidade Cognitiva Real De participar De hackerspace Todo mundo O hackerspace É um lugar De colaboração É um lugar De inclusão É um lugar De crescimento Eu não vou nem falar Exponencial Porque exponencial Ainda é pouco É um lugar De crescimento É Incontizável Por assim dizer Eu vou passar Para o pessoal aqui Do FabLab De Camassari De Natal E de Feira de Santana Então Eu sou do Jerimo Hackerspace Lá em Natal E E aí A gente pensa muito lá Assim Como ele estava falando O Hackerspace Não é um lugar Para professor Para aluno Para mentor E mentorado É para trocar de ideia Eu sei algo Você deve saber De algo que eu não sei E aí você pode me ensinar E eu te ensino Então a gente senta Numa roda E começa a trocar ideia Tem um brainstorming A gente até tem um canal De discussão Chamado brainstorming Só para trocar ideia Do que a gente pode executar E às vezes fica aquela bagunça De tipo milhões de ideias Vamos executar um mundo aqui E aí a gente vai Aos poucos A gente gerencia E transforma isso real E como ele estava explicando O Hackerspace É um espaço É um espaço Em que pessoas São Tem o direito Do pensamento anarquista Em que elas vão desenvolver algo Ou elas vão pegar O que já existe E transformar Então por isso Que eu tento desmitificar Um pouco isso Da história do Hacker bom E do Hacker ruim Hacker é toda e qualquer pessoa Que está ali Para transformar Ou querer descobrir Como algo funciona É um direito nosso Se eu estou utilizando Esse microfone Eu posso muito bem abrir E querer entender Como ele funciona Para melhorar Sei lá Diminuir a interferência Com a caixa de som Mais próxima Então a gente defende isso Se eu estou atrás De vulnerabilidade De um site Num encontro Lá no Hackerspace Eu não sou um hacker Do mal por isso Ao contrário Eu estou encontrando Uma falha no sistema O que eu vou usar Com essa falha Aí é uma decisão minha E isso não me qualifica Como um hacker mal Um hacker do bem Ou então um cracker Não Essa cultura Ela não existe mais A gente tem acesso A informação E com esse acesso A informação Nós somos aptos A aprender qualquer coisa Então basicamente O Hackerspace Ele é para isso É para essa troca de ideia É para essa liberdade De desenvolvimento E ele pode acontecer De ns formas Eu estava trocando ideia Com os meninos Lá em Natal A gente às vezes Não tem como se encontrar Fisicamente Mas aí a gente se junta No chat E faz um tweet Às vezes Para criar Sei lá Um chatbot Para a galera Atualmente A gente está com o pessoal Lá da parte de agronomia Aí querem fazer um rastreio Das terras férteis Da cidade Tem um monte de ideia Que a gente está tentando utilizar O que a gente tem Na sociedade Nosso estado Para desenvolver Junto com o Hackerspace Acho que é isso E aí gente Boa noite O Hackerspace É algo de estar aprendendo sempre É um espaço Um local Que você vai estar aprendendo sempre Eu estou ali no Dumont Tem pouco tempo Pouco mais de 3 ou 4 horas E já aprendi um bocado Estou aprendendo Estou aprendendo Dos outros Hackerspace Estou aprendendo Como é que se faz Hackerspace Sendo que a gente lá Em Feira de Santana Já tem 2 anos De espaço E a proposta De um Hackerspace É você fazer ciência aberta É a ciência Que sai de dentro Dos muros Dos locais Convencionais De escolas As universidades E a gente vai fazer ciência Na comunidade E não pensando na ciência Desse ponto de vista formal As ciências clássicas A gente está falando De política lá também A gente vai falar De macenaria A gente vai falar De eletrônica A gente vai discutir Problemas sociais lá E está fazendo Um espaço de formação Um espaço Que a construção Do conhecimento É colaborativo Que eu vou lá Ofereço O que eu tenho Para a comunidade E a comunidade Também me retorna Então a gente tem casos Lá no Mandacaru Por exemplo De pessoas que não eram Das áreas De tecnologia E o hacker Nasce junto Do pessoal De tecnologia E chegou lá Não necessariamente Era de tecnologia Só que chegou gente lá Que programava Igual a mim Ou melhor Ou pessoas que chegaram lá E que dominavam Ferramentas E que Chegaram assim Como uma figura De um salvador lá Eu lembro Um determinado momento Que a gente estava fazendo Lá no espaço Em sofás De pallet Descobriu A gente é macineiro Viu uns dois vídeos Na internet E vamos fazer E aí Passamos Dois domingos Fizemos cinco sofás Chegou um salvador lá E um domingo A gente fez o dobro Da coisa O cara Mudou Trouxe ferramentas E falou Olha A coisa faz assim E foi uma parceria Que se iniciou Nesse momento E que dura bem Até hoje O Sérgio O Jaca Aqui E o que acontece Dentro disso Em outras oportunidades A gente chega Conhece Dentro de um espaço Desse E aí É interessante Eu falar aqui Que antes disso Eu não participava De comunidade nenhuma Eu estava dentro Do laboratório Fazendo pesquisa Na área de sistemas embarcados Robótica e microeletrônica E não trabalhava Com nada da comunidade Eu estava lá Centrado na minha pesquisa Fazendo aquilo lá E aí você chega No momento Que você nota Poxa Isso aqui Eu estou produzindo Para quem E para que Estou produzindo Com dinheiro público Mas está chegando Ao público Aí nessas discussões Inicia um grupo De eletrônica Lá na universidade E tem pessoas aqui No caso do Marcelo Que está desde o início De José Vito Que está lá No início Quando a gente começa a falar A gente chega Aparece no Raul Começa a conversar E cria um Hackspace Lá na Feira de Santana Hoje eu estou No GDG Feira Sou organizador Do Javascript De Feira de Santana Também Mas não participava De nada E o Hackspace Me traz isso Me aproxima da comunidade E me faz Sentir importante Na comunidade E ser um vetor De transformação Naquela comunidade Então Só de a gente ter o prazer De estar criando De estar contribuindo Com a ciência cidadã Isso já é bem gratificante Eu vou falar um pouco Sobre a cultura maker Que se assimila muito Com a cultura hacker Que basicamente É compartilhar conhecimento É você buscar Você ser humilde E ouvir muito Ouvir o colega Ouvir um projeto diferente Pensar num projeto diferente Em Camarçaria A gente tem um FabLab FabLab é um projeto Que veio do É norte-americano Não veio daqui do Brasil E pra você seguir Esse conceito do FabLab Existem algumas condicionantes Né Uma delas é É você abrir ao público Esse espaço Uma vez por semana Pelo menos Esse espaço Tem impressora 3D Tem CNC Todo esse tipo de material Pra você Fazer um projeto Pode ser de eletrônica Pode ser de marcenaria Então quando você vai Pra um espaço desse Pra um FabLab Você percebe que lá O conhecimento Ele é bem compartilhado E bem dividido Não existe uma pessoa Só que sabe tudo E ninguém lá aprendeu Ninguém nasceu Aprendendo Sabendo de tudo Foi aprendendo Foi Foi juntando os conhecimentos Né Foi Foi ouvindo Foi explicando Foi deixando a contribuição E assim Foi mais o projeto Então FabLab Ele Em Camarçaria Ele tá sempre aberto A comunidade Já teve vários Vários Colegas lá Estudantes Que foram pra lá A partir disso Começaram a fazer Uma engenharia Fazer alguma Alguma coisa na área Né Nessa Essa área aí Mais técnica Então Isso é muito gratificante Pra gente E o FabLab Que é cultura maker Ele se assimila muito Com a cultura hacker Lá você não vai discutir Só eletrônica Só algoritmo Lá você vai Discutir tudo É a partir disso Que surgem novas ideias Né É como ele falou Vai discutir Sobre pedagogia Sobre culinária Por que não Né Então É basicamente isso Essa parte aí De ser maker De ser hacker É muito além De você Apenas fazer um curso Ou invadir um IP Ou serrar Uma 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 peça E colocar um Arduino Nele Vai muito além disso aí Então a nossa contribuição Mesmo do FabLab Realmente é compartilhar Tudo com todo mundo É receber vocês E aprender muito com vocês Esse é o Objetivo do FabLab Pronto Pronto Eu tenho uma pergunta Tipo Vou fazer algumas interações Com vocês Só para Tirar um pouco A inércia Certo Quem aqui da plateia Já bebeu água De filtro de barro Eu sempre faço essa pergunta De filtro de barro Quem já bebeu água De filtro de barro Pronto Porra Todo mundo Pode xingar Nessa merda É Beleza Quem continua Bebendo água De filtro de barro Hoje Muito mais pessoas Pois é O pessoal ali Por que eu pergunto isso Quem foi Que disse Que O vasilhame De 20 litros Era melhor Que a zorra Do filtro de barro Ninguém disse A partir disso A gente discute Um conceito De obsolescência Programada A gente tem Uma obsolescência Programada E tem uma obsolescência Perceptiva O que é que é isso? Obsolescência programada É quando os fabricantes Produzem um equipamento Com um certo Um acerto Deadline Ele vai quebrar Em 3 anos Porque segundo Essas fabricantes A indústria Precisa Continuar Continuar Fabricando As pessoas Precisam Continuar Comprando E vamos Destruir o planeta Porque o planeta É ilimitado Só que não Mas na visão Das pessoas O planeta É ilimitado A gente pode Extrair tudo O que a gente quiser E Que se lasque O ciclo Dos recursos Do planeta Já a obsolescência Perceptiva É Quando surge De forma orgânica Que Aquela coisinha Que funcionava Muito bem É coisa É coisa de velho Filtro de barro É coisa de velho Não presta E o filtro de barro É um O filtro de barro É uma das melhores Formas De se filtrar Água No planeta E não é Não sou eu Que estou falando Não Sou pesquisadores Que estudam A qualidade da água Que vieram aqui No Brasil Vieram no Nordeste Pegaram a galera Que faz Avaliaram a qualidade Dessa água E escrever um paper Um artigo Falando Cara É muito melhor Do que teoricamente Essas fontes Que não são fontes Saca Existe muita fraude Também Na indústria Dos vasilhames De água Eu estou falando De uma bobagem Que faz com que Cada um aqui Tenha que comprar Pagar 300 contos Num super zone Desculpa Super zone Não me processe Mas é porque É que nem um bombril Hoje em dia Certo Então Pagar 300 contos Super zone Pagar para um técnico Trocar um filtro Pagar para você Você não tem o poder De dar manutenção No seu equipamento E tem que ficar pagando Para beber água Cada ml seu É muito mais caro Do que o meu E o meu É melhor que o seu Porque eu estou usando Filtro de barro É esse tipo de discussão Que a gente tem no Raul Tem uma coisa interessante Por exemplo Eu peguei aqui Uma retrospectiva De 2017 Aí tem aqui Um grupo de estudos Em filosofia da matemática Não é matemática Para você ficar batendo conta É filosofia da matemática Como é que a matemática Está inserida Nas relações humanas Quem foi que falou Que existem áreas Separadas do conhecimento Isso é invenção E resquício Da ditadura militar Cristianismo libertário Eu amo essa Eu adoro essa Eu amo 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 Tem um cara Rafael Campos Ele é evangélico No Raul E lá é assim Tem evangélico Tem cardecista Tem ateu Tem tudo 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 Tem umbanda Tem tudo E é massa Porque a gente A gente se suporta Muito bem Existe uma harmonia massa E a partir dos conhecimentos Anarquistas Ele começou a mudar A realidade Da igreja dele Com as conversas Que a gente tinha No Raul A igreja dele Se tornou Uma outra igreja Ele conseguiu Converter o pastor A esses conhecimentos Menos verticais Sabe Outro projeto Que a gente tem assim Que é Meio que o nosso Isso aí É O nosso Nosso Carro-chefe Obrigado Ana É o Crianças Hacker Uma pedagoga Professora Da UFBA Dos meios convencionais Carina Caminezes Ela simplesmente Não quer pagar Para o filho dela Ficar Acessando Instituições Privadas Com formato Engessado De ensino De robótica De tecnologia Por que meu filho Não pode simplesmente Abrir um HD E ver como é que funciona Lá dentro Por que meu filho Não pode quebrar Por que quebrar Não é permitido Eu faço engenharia elétrica Eu destruia tudo Que eu pegava Quando eu era criança Se minha mãe Pedisse isso Talvez eu não estivesse No meu curso Sabe Existe uma Hoje As crianças Olha onde eu estou entrando Existe uma Uma predisposição De medicalização Das crianças De dizer que as crianças Estão imperativas De dizer que as crianças Têm que tomar Ritalina Os novos Drogados Daqui a 20 anos São essas crianças Velho Nossa sociedade Daqui a 20 anos Vai se lascar Por causa Dessa medicalização Exocerbada De coisas Que não estão erradas As crianças São assim Porque essa geração É assim Fato E no Raul A gente tem esse cuidado Você quer o que? Você só não vai meter O dedo na tomada Estava rolando Crianças Hacker Uma vez A menina falou assim Pegou um multinho Para o meu irmão E tem a mão No Não Eu gritei Assim Não Você não pode gritar Você não vai traumatizar A criança Não Não pode Rapaz Faça Não Não sei o que Todo um processo Por que? Nós precisamos Empoderar as pessoas Um Hacker Space É um lugar De empoderamento É um lugar De você entrar De uma maneira E sair de outra Já cheguei lá Para estudar Cálculo A Porque eu estava afim Posso ir para lá Estudar? Posso Posso O que eu quiser Contanto que Quando eu passo Pela soleira Entrei no espaço O que eu estiver fazendo E alguém me perguntar E eu tenho o que dizer Estou fazendo tal coisa Transparência Eu não preciso Explicar para a pessoa Não preciso dar uma aula Para a pessoa Não existe professor No Hacker Space Existem pessoas Que dão norte Você quer aprender Eu estou fazendo Um tal projeto aqui Porra, está interessado? Estou Pesquise tal coisa aí Vai no seu computador Daqui a pouco Estão os dois Em paralelo Estudando a mesma coisa Simplesmente por curiosidade Do nada E ninguém Tem que sair Da mesma forma Depois de que Entra no Hacker Space O Hacker Space Ele tem esse poder De transmutação Então a ideia É que vocês Ocupem Os Hacker Space De vocês É uma oportunidade Gigantesca O Hacker Space Ele é Subversivo Indigesto Só por existir Só por ser Horizontal Só por não ter dono Não tem ninguém Que manda Não tem Chegou um cara lá Um mexicano O cara O cara É foda Foda na área dele Não sei se podia xingar Foda na área dele De Aprendizagem de máquina O cara Deu uma palestra Lá Meu irmão No Raul Estava passando Pelo Brasil Estava em Salvador Falou com o membro Do Raul Rapaz Você não quer Apresentar isso Lá no Hacker Space Então ele Pô, quero A gente divulgou Porque a gente tem um alcance Massa nas redes sociais Divulgou Lotou o espaço Ele deu uma palestra Bala No final ele perguntou Sim, mas de quem é esse espaço? É seu, velho Ele parou assim Como é que esse espaço é mesmo? Pô, agora é seu Você se tornou parte do espaço Você quer participar daqui? Você quer ser mais um aqui? Você pode ser Essa é a ideia do Hacker Space É ser aberto Isso não quer dizer ser escancarado Isso é ser aberto Abertura não é ser escancarado Vocês estão entendendo a ideia da coisa? Pronto, eu vou passar para a galera que está falando Assim, fala lá do ano que vocês estão de itineranja Essas coisas que isso é interessante Isso é importante Então, eu vou falar um pouquinho Acho que deu certo Meu tamanho Não sei Lá em Natal perguntavam muito algumas coisas Eu vou tentar responder as perguntas Vou fazer as perguntas e vou responder Claro, o que é que eu preciso para entrar no Hacker Space? Vontade Claro, o que é que eu preciso contribuir para o Hacker Space? Isso é um topo que a gente tem que falar As dificuldades de gerenciar um Hacker Space financeiramente Então, assim, basicamente é o que a gente chama de doação Chama de doação, né? A gente chama de doação Você contribui com aquele valor mensal Que é possível para você E dependendo dessa quantidade de doação É que você vai conseguir colaborar mais com o espaço Porque você não pode se comprometer em doar 100 reais, por exemplo E no outro mês você não tem E aí no mês você tem E no outro mês você não tem E aí o Hacker Space tem conta para pagar Tem aluguel Tem conta de energia, conta de água, o que for Então, assim, a gente tem que gerir isso direitinho Me fizeram outra pergunta Ah, claro Atividades do Hacker Space são pagas? Sim Você pode lançar um mini curso Uma oficina, um workshop E tem dois tipos de gasto O com material para fazer isso E uma parte que a gente chama justamente dessa parte de financiamento para o espaço Que no nosso caso lá em Natal Esse cenário a gente não tem Porque a gente está com um movimento itinerante A gente teve um encontro no Dumont Hacker Space A gente fez atividades no Dumont, na Campo Paranatal Foi onde a gente reuniu o maior número de pessoas interessadas E aí depois a gente se reuniu no Arduino Day A gente tinha um Maker Space lá no Arduino Day E a gente geriu atividades lá Dentro das nossas políticas E não do Arduino Day Foi uma parceria que a gente fez com os organizadores E aí agora a gente vai fazer um novo encontro em outro espaço Então, assim, está itinerante e a gente não está repetindo espaço Por quê? Porque o Hacker Space não tem Ele não deve Né? Que vai, que Mas ter ligações com instituições Educacionais e privadas Então, somos um espaço anarquista Com nossa filosofia Mas sim, temos um código de conduta Que é nacional Internacional, né? A gente segue internacional E nesse código de conduta Dentro dessas regras Inclusive tem um pequeno detalhe Que é Se você vai fazer um hacking No Hacker Space Você seja transparente Porque você não pode Estar fazendo atividade ilícita lá dentro Que vai comprometer todo o espaço Então, assim É anarquista sim Mas dentro de um código de conduta Da comunidade Então, a gente lá está implementando Esse código de conduta Nas atividades que a gente está fazendo nos espaços Então, se você chega com a empresa Para uma instituição Ela vai querer dizer Ó, a gente funciona dessa forma A gente chega e fala Tudo bem Mas a gente funciona desse jeito aqui A gente vai ter Vai usar o Wi-Fi assim Vamos usar ferramentas tais Se você tiver um bloqueio A gente vai utilizar o nosso Nosso roteador A gente vai configurar aqui E aí Vocês permitem que a gente faça isso E aí fica nesse diálogo Para dar um equilíbrio Nas atividades Para a gente não invadir também Afinal, é um espaço não nosso Para que em um dado momento A gente tenha um espaço físico E a gente fique dentro Do nosso código de conduta Com os encontros Tem um bolacho em São Paulo Que eles estão fazendo encontros também Em praças Por exemplo Eles se reúnem toda terça-feira à noite E eles se encontram Numa pracinha No shopping Nas coisas Eu vejo que eles se encontram Em vários tipos Que é justamente Para ter esse brainstorming De ideias, né E assim É o que tem agora No cenário Que cada hacker Hacker Space está Já o pessoal aqui do Raul Já tem espaço físico Em Alagoas Não sei se tem alguém De Alagoas aqui Mas tem o Osh Hacker Space Ele já tem um espaço físico Há um ano Então, assim São as formas de gerir A comunidade Com a forma que a gente tem No cenário atual Eu espero que daqui a um ano A gente se encontre E eu digo assim E aí, temos uma casa Tá massa A gente conseguiu fazer Do jeito que a gente queria É a minha ideia Porque há um ano atrás Eu estava falando Gente, eu vou criar Um hacker space Como é que a gente faz E aí eu comecei Para os eventos Eu já ia para a Campus Party Mas eu fui para São Paulo Fui conhecer o Garoa Fui pedir informação Fui tentar conhecer os outros Que existiam Para eu tentar assim Saber como é que funcionava E hoje é que eu estou conhecendo A galera fisicamente Então é uma troca de ideias E brainstorming Entre todos os participantes Alguém aqui, gente Não é da Bahia? Uau Da onde é a galera? Tocantins Tem Hackspace em Tocantins? Olha aí Uma excelente oportunidade, gente É começar a juntar pessoas Que não necessariamente Precisam ter Olhar para a mesma direção O Hackspace É um local Que tem muita gente diferente E que às vezes bate muito de testa Tem gente, por exemplo Que briga Dizendo que a Terra não é plana Foi brincadeira Foi só para brincar aqui Com o rapaz aqui Que é um dos maiores defensores Da Terra Redonda Que bobo Mas É um domo Que besta Mas assim Mas a gente vai ter momentos Que vai bater de frente Que vai ter pessoas De opiniões completamente diferentes Como a gente tem lá no Mandacaru A gente está junto Tem uma casa alugada Lá em Feira de Santana Há dois anos Faz dois anos Agora É dia 15 Já passou Dois anos Dois anos Que a gente tem uma casa alugada E que são pessoas Completamente diferentes Mas que olham Um objetivo em comum Que é estar fazendo Uma transformação Que é estar mudando O lugar onde está Léo me falou isso Essa semana De que olha A gente é um agente Que vai estar mudando O local Onde é que a gente está Então vocês podem estar se juntando De estar vendo grupos Desse tipo A gente está com Com a mesa Ali logo A primeira mesa A última daqui pra lá E a primeira de lá pra cá Passar Do Monhack Space Está lá o espaço Para vocês tirarem dúvida A gente está aqui Para ajudar No que precisar Falar das coisas Fáceis de se fazer A coisa maravilhosa De um espaço desse É que você está aprendendo A cada dia A cada Só de você estar no espaço Você está aprendendo Que você está lá E você vê uma conversa Poxa, esses caras Estão conversando de que? Aí eu, porra Mangá Eu não sei nada Aí paro Escuto Continuo não sabendo Os caras falam As coisas muito complexas E tal Outros vão falar aí De religião Se fala um bocado lá E um bocado de ateu Se fala lá Se fala um bocado de religião De política Vamos desmilitarizar a polícia Está lá A galera fala disso também Lembra um papo com o Jaco Que a gente estava falando De desmilitarização da polícia A gente comprou em cervejas Ficou até tarde assim Falei assim Poxa, velho A gente começou a falar disso Por quê? E é um espaço Que você vai estar aprendendo Coisa diferenciada Só para você ter uma noção E não estar ligado Único e exclusivamente A tecnologia Lá no Mandacaru A gente já fez Uma oficina de marcenaria Para mulheres E foram 28 mulheres De meninas A senhoras Nessa oficina de marcenaria Que a gente fez lá No Mandacaru Fez alguns móveis Teve uma outra vez Que a gente fez Uma roda de conversas Sobre gênero e sexualidade E o mais incrível É que Feira de Santana É verão De setembro a maio É um lugar muito De calor lá E a cultura das pessoas E aí Diego Tudo bem? Viu? A cultura das pessoas É que Não se vai Na casa dos outros Nem se visita Nem sai de casa No dia de chuva Porque nunca chove É um negócio assim Tão íntimo Tão das pessoas E no dia de chuva Em Feira de Santana Deu 36 pessoas Numa roda de conversa De gênero e sexualidade A gente estava Foi conversar Sobre o processo Foi o que é isso Os termos As coisas As coisas mais diversas Que tem Dentro de gênero e sexualidade E a gente foi pra lá E aprendeu um pouco mais Estava lá Algumas pessoas estavam lá E a gente chegou e aprendeu E o espaço É um espaço de experimentação É um espaço que você vai pra lá E é muito plural É um espaço que a gente vai chegar E vai estar criando Muita coisa E ao mesmo tempo nada Só de estar no espaço É já você estar fazendo parte Pessoal Eu quero dar um exemplo aqui pra vocês De um profissional Lá em Camarçari Tem uma fábrica da Boticário E ele era um operador lá Trabalhava na linha lá De montagem Onde tem lá Uma esteira Passando todos os produtos E Tinha um problema Nessa esteira Toda vez que O produto passava Com um volume A mais De material A própria esteira Descartava Esse perfume Que é na Boticário Ou creme Enfim Esse produto E Eles não tinham como contar Esse prejuízo Então Fizeram um orçamento Dentro da fábrica Veio uma empresa Marcha-americana Fazer o orçamento lá E cobrou Algo em torno De 70 mil reais Pra fazer Colocar esse sensor Com esse contador Com todo esse processo Esse profissional Que é bem curioso Na época era um operador ainda Nos procurou No FabLab E perguntou Se tinha como fazer Esse contador Com Com o controlador A gente analisou A possibilidade Juntamos toda Toda a parte da equipe Lá Pedimos ajuda Compramos um Arduino Ele comprou um Arduino Arduino Para quem não sabe É um microcontrolador Usado muito Na parte de Faculdades Estudos Nessa parte educacional Pelo baixo custo E pela Eficiência Ele colocou lá Implantou esse sistema Na fábrica lá Colocou um Arduino A gente conseguiu Fazer um algoritmo legal Colocou uma câmera Inclusive até Webcam Uma câmera bem barata Então ele conseguiu Inovar dentro da fábrica Foi promovido A coordenador lá De operação O salário parece que Triplicou lá E não gastou Nem 300 reais Então assim Isso que é a cultura Maker Não precisa ser caro Não é o valor É a atitude dele De se incomodar Com aquela situação De promover uma melhora Então aprendeu ele Todos nós Aprendemos Porque tivemos Que estudar O processo Câmeras OCR Que é câmeras Que identificam códigos E ele conseguiu Dar a solução A fábrica enorme Que é a Boticário Que tem lá em Camarçari Com custo de 300 reais Ele foi promovido Está todo mundo feliz Então A gente vai agora Encerrar aqui E abrir a Abrir agora Para as perguntas Quem tiver dúvida Pode perguntar Não existe pergunta boba Qualquer pergunta É pergunta Pronto Já temos um ali Um escrito Então O Raul Hack Club Que é o Hack Space Daqui de Salvador Ele funciona Quais horários Quais dias Como é que a gente Pode chegar lá A dinâmica Do espaço Hoje Se eu caísse Aqui ia ser lindo A dinâmica Do espaço Hoje É assim A gente trabalha Com o canal oficial De comunicação É a lista de e-mail Por quê? Porque mensageiro instantâneo É para mensagens instantâneas Se você tem Tipo Telegram E aquele verde Que eu não sei o nome Aquilo 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 são cocôs Que facilitam Num momento rápido Mas só a lista salva É uma ideia Que a gente tem no Raul Então Todos os e-mails Desde a fundação Do espaço Estão nesse repositório Que é uma lista de e-mail Que você pode acessar Se cadastra Na lista de e-mail E fala Pô velho Gostei de vocês Entrei no site De vocês Achei massa E eu quero conhecer o espaço A gente vai e apresenta Tem a agenda O que é que está rolando Hoje no Raul A gente tinha Minimamente Uma reunião mensal Essa reunião mensal Fragilizava Fragilizava o espaço No sentido de Quando alguém tinha que faltar Por motivo de força maior A pessoa ficava Praticamente dois meses Sem entender Como é que está A dinâmica do espaço E hoje o espaço Cresceu de tal forma Que eu fui um dos chatos E dizia assim Velho a gente precisa De reunião semanal A pessoa Mas eu trabalho Eu também Eu estou com mil coisas Mas a gente precisa De reunião semanal Ah mas é difícil Não mas Vamos fazer assim A reunião semanal Não é obrigatória A gente coloca como facultativa No início E testa E aí o pessoal Boa Aí o pessoal Aceitou Então Na primeira reunião Semanal Eu estava lá sozinho Eu falei Pô galera Tá massa aqui Sozinho Aí nas segundas Eu meio que constrangi Certo Sem Sem falar Ó ninguém veio Você não pode Tipo assim Seja excelente com o outro É uma premissa do espaço Seja sempre excelente Cheguei Fiquei Na semana seguinte Fui pra lá Duas pessoas chegaram Falei Pô massa A gente conversou Falou de projetos Construiu coisas do espaço Na terceira semana Mais pessoas Na quarta semana Mais pessoas Chegou na reunião Mensal A gente não tinha nem mais O que pautar As coisas já estavam Andando de uma forma Tão fluida Que Pô velho Foi uma reunião assim Relâmpago Tipo rápida Então Se você quer participar Vai pra uma reunião semanal Quinta-feira Às 19 horas Geralmente Ou O primeiro domingo do mês Primeiro domingo do mês Às 10 Ou Em qualquer evento Que esteja acontecendo Na agenda Que seja aberto Ou Você chega na lista E fala Eu quero conhecer o espaço Alguém pode abrir o espaço Pra mim Pô velho Qual é o horário que você tem Eu respondo lá Ah tá o horário Pô eu posso abrir o espaço Pra você e te mostrar lá E você ir É nesse nível Entendeu É simples É muito simples A nossa única exigência É a lista de e-mail Tem que usar a lista de e-mail Respondeu? Boa noite Eu gostei muito da ideia Do Hackerspace É uma ideia bem interessante E eu sou de uma cidade Onde não tem Hackerspace Na verdade A gente Eu Por exemplo Eu faço faculdade Estudo no IFBA Fábio até conhece Meu colega Gesiel E a gente Tem muitos colegas lá Que tem muito conhecimento E eles não compartilham Tipo assim Mas não por ruindade deles Por falta de engajamento mesmo Não que eles sejam pessoas ruins Por exemplo Sempre que eu precisei De ajuda de colega lá Em coisa que saia fora Do escopo da faculdade Pra fazer Alguma coisa que envolvia Como por exemplo Arduino O pessoal lá trabalha pouco Tem colega lá Que tem muita experiência Com sistema de controle fiscal E coisas assim do tipo E falta Esse Engajamento Assim Pra acabar compartilhando O pessoal tem dificuldade De se ajudar Mas não por ruindade Talvez seja Falta de engajamento Então Quais dicas Vocês dão assim Pra quem tem interesse Em criar um espaço desse Onde as pessoas Elas podem compartilhar Suas ideias E se ajudarem Eu vou ser bem genérica Pra todo mundo dar uma opinião Mas eu acho que A primeira dica que eu te dou É Comece Você não quer? Você não conhece gente que quer? Marca aí Hoje é o que? 18? Bota até o final do mês Faz uma reunião com eles Troca ideia Faz o famoso brainstorming Porque aí vocês pautam Aquilo que vocês podem desenvolver Em quanto tempo E façam isso Pessoalmente Porque Tipo Essa história de tempo Na verdade não é tempo É falta de prioridades Se você quer fazer isso Se você ver que isso vai trazer Algo de benefício Seja ela na troca de ideia Seja ela em desenvolver algo Faça Não perca tempo não Nem que você sente ali No domão E Sei lá Converse mais com a gente E fale Ó O projeto é esse Quer que eu Por onde eu começo? Comece Uma coisa que deu muito certo No Raul No início Foram as viradas Hacker A gente ia Pra dormir lá Na loucura Entendeu? Na loucura E a gente só saia Depois que a gente fazia O que a gente Tinha Tinha Como objetivo E os objetivos Têm que ser Objetivos simples Muito fáceis Então por exemplo A gente queria Colocar uma campanha lá E queria que a campanha Tocasse a música Do Mario Já tem o código Mano Disso na internet Pega um Arduino Bota um buzzer A gente não tinha fio Pra descer Do Arduino Até a A grade A gente meteu Cabo de rede Em uma semana Tava uma merda Porque é na frente do mar Entendeu? Mas tocou A gente fez naquela noite E a gente ficou feliz Aquilo Deu uma liga É uma bobagem Velho Mas é um símbolo Forte Entendeu? Eu participei Da campanha Do Raul Naquela noite Rapaz velho Umas bobagens Que a gente fazia Eu nem lembro Mas assim Tipo Tinha tantas No início Nas viradas Que Se você conhece Essas pessoas Provavelmente Têm interesse em comum Pega um projeto Engraçado Um projeto Que instiga Essas pessoas A participar Chama elas Pra fazer E fale da cultura Hacker E comece a plantar A semente Comece a seduzir Que as pessoas vão Essa coisa De você estar Juntando De marcar Vamos se encontrar Quem tem interesse Aqui Leva o pessoal De Lice Lá no Dumont Hoje ainda Ou amanhã Durante o dia A gente está lá O dia inteiro Vai estar sempre Alguém lá De algum Hackspace Lá pra poder Estar recebendo vocês A gente vai bater Esse papo Marca o encontro Vai se reunindo As pessoas Como a Ana falou E vamos marcar O pessoal Eu vou lá Com alguém Do Mandacaru Lá em Reser A gente faz Uma roda De conversa Com vocês lá Alguma palestra Algum incentivo Lá pra vocês E a gente dá Um pulo lá Pronto Mando Tá marcado A gente vai marcar Pra poder estar Fazendo isso A gente abrir Novos Hackspaces Aí por aí O pessoal De Euclides da Cunha A gente estava lá No início do mês Foi final do mês passado Em Euclides da Cunha 300 quilômetros Daqui de Salvador E o pessoal Está querendo abrir Um Hackspace lá Já tem nome Já tem coisa A gente dando Algumas dicas Conversando com eles E dá pra fazer É só juntar Essa galera Que tem o interesse Cria um grupo Lá no verdinho Ou no azulzinho Ou no vermelhinho Também No que você quiser E aí vai juntando Essa galera Pra poder estar conversando Não O Gmail Não é vermelho ali não O Gmail Ah rapaz E aí Juntando essa galera Já ir conversando E dá pra começar E a gente lá Do Mandacaru E do Raul Vai poder dar Esse incentivo Lá pra vocês Oi gente Última pergunta aí Que só falta Mais quatro minutos Ah então valeu galera Obrigado A gente vai encerrar Com alguns minutos E agora vai ter A palestra de Neco Que foi Um dos fundadores Do espaço A gente não costuma Denominar isso No Raul A gente Quando a gente fundou O espaço A gente falou Velho Não vai ter mais Essa coisa De quem fundou Pra não Pra não diferenciar Eu tô falando Pra vocês Prestigiar a palestra dele Que é a próxima Aqui mesmo Então Pra dar um pump Neco foi um dos caras Que chegou Ele era Ele é grafiteiro Ainda tatuador Queria Aprender Security Queria aprender A hackear Queria Se jogar nessa área E graças ao Raul Venceu um Roadsec Um campeonato Que rolou aqui Em Salvador A etapa daqui Foi pra São Paulo Disputar a final Começou a se especializar Fundou o Lampião Sec Que é um grupo De segurança Da informação Com pessoas Também do Raul Desenvolveram Ferramentas Que Foi o Virgulino Não foi Neco O Virgulino E qual foi a outra O Jack the Stripper Que O Jack the Stripper Foi uma ferramenta Preciosíssima Em um bug De SSL Não foi? Foi um bug de SSL Foi Eu lembro disso Então assim Isso surgiu no Raul E hoje Ele trabalha Com segurança Da informação Quando antes Ele era Tatuador E Grafiteiro Então ele continua Sendo grafiteiro Tatuador E agora Analista De segurança Da informação Obrigado Obrigado galera Muito obrigado Boa noite Obrigado 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 Obrigado